Capítulo trinta e seis Prosseguiu ainda Elihu e disse —Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes, com os reis no trono os assenta para sempre e assim são exaltados. E, se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra delas e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos, para seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se o não ouvirem, a espada serão passados e a expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira. E, amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito, livra da sua aflição, e, na opressão, se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, o juízo e a justiça te alcançam. Por quanto há furor, guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não inclines para a iniquidade. Por quanto isto escolhestes antes que a tua miséria? Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como ele. Quem lhe pedirá conta do seu caminho, ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a vêem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Porque reúne as gotas das águas que derramem em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Por ventura, também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz, e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos, e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz, e a proíbe de passar por entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados, acerca do temporal que sobe.